Galera, quando eu fiz esse RS-66 e quando eu fiz esse Satsuma, eu estava procurando uma caminhonete pra gente fazer muito da hora, tá ligado? E hoje, a gente chegou com uma caminhonete aqui que caiu da cegonheira, mano. A bicha é zero quilômetro, só que ela caiu num rio, tá ligado? Da cegonheira, aconteceu um acidente lá, ela caiu e ninguém tinha recuperado ela. E chegou pra gente ela aqui, ó, ela tá toda destruída, rapaziada, só que ela tem zero KM, então sim, é um negócio muito diferente, tá ligado? 3.100 quilos é uma Super Duty F-350. Então, mano, você que quer ver a reforma dessa criança, já larga o seu joinha, porque é muito importante que o negócio vai ser sério hoje aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nela é mandar no Lava Rápido, né? Já, mano, ela não cabe aqui, velho, ela é gigantesca. Olha isso, mano, não tem base não, mas que é bonita é. E outra, eu falei que eu ia lotar de som, né? Eu vou lotar essa Super Duty de som, só que eu vou fazer ao contrário, eu toda vez eu rebaixo o carro. Essa aqui eu vou deixar o mais alto possível e com as maiores rodas que eu tenho pra fazer. Não sei se vai ficar legal, né? Porque um Monster Truck com som em cima, acho que vai ficar diferenciado, mas acho que vai ficar legal. Nunca fiz uma Monster Truck aqui e eu já vou usar a Super Duty pra fazer isso daí. Ela é branca, olha. Só que eu quero um outro detalhezinho nela, eu já sei até que cor que ela vai ficar. Eu já tenho até no... Vamos levar ali pro elevador. Já estamos aqui no elevador, coisa de linda. Vamos tirar aqui todas essas peças. Mano, eu acho que essas peças... Não, tem peça 48% aqui, mano. Caiu, mas assim, né? O povo... Mano, pra você ver como é que a Ford tem dinheiro, né? Que é uma Super Duty dessa aqui e os povo nem foi lá buscar. Entendeu? Foi buscar depois de um tempo. Essa daqui é que ano? 2017, mano. Então, olha só quantos anos ela tá lá. No meio do... Então, se você parar pra analisar, ela é um zero quilômetro de 2017 que depois que a gente recuperar, vai ficar lindo demais. Tá ligado? Eu acho que vai ficar boa. Vamos tirar tudo aqui. Beleza. Já tirei tudo. Essa frente não sai. Uai, beck. Eu achei que essa frente saía. Tirei os vidros aqui também. Eu tô com... Tô com pessoas falando na minha cabeça aqui, sabe? Então, as pessoas vão me ajudar. Eu tenho... É como é que fala? O nome é... Eu tenho o pessoal no meu extinto aqui, tá ligado? Aí fica bom. Fica bom. Você vai me dizer que não tem uma vozinha na tua cabeça falando... Ah, aqui o GTR do Guetta, ó. Ah, rapaz. Se liga. Tá aí, ó. Prontão. Se você não viu, vai lá ver quantos cavalos tem. Tá andando, tá? Andando, tá andando. Tentando tirar a gradeanteira aí que sai. Mas tá. Vamos, então, desmontar aqui o restante, mano. Já vou... Mano, tem coisa aqui. E ela tem diferencial dos dois lados, rapaziada. Ó, vamos arrancar aqui os parafusos. Arrancar tudo direitinho. Vou arrancar tudo aqui que vai ficar top. Você vai ver. Vai dar trabalho. Vai. Ninguém falou que não ia. Ó, se parar pra analisar... Não, pera aí. Se parar pra analisar, o óleo dela deve tá, mano. Deve tá top o óleo dela. Ó. Aí. Zero KM. Clarinf. Parece um xixi de neném, ó. Mano, tem hora que sai igual com a cor de pata. Agora saiu igual xixi de neném. Vamos desmontar esse troço aqui, mano. Vou desmontar tudo aqui. E vambora. Galera, desmontei aqui a suspensão toda. E tá faltando eu tirar o diferencial. E olha pra você ver que doideira o diferencial. Os dois são... Os dois tá na caixa de marcha, né? Então, assim, ela é 4x4. Preparar pra analisar. Tem aqui o diferencial dianteiro, né? Com cardan. E vai... Eu não sei o nome dessa peça aqui, mano. Eu não sei o nome... Distribuidor. Obrigado. Minha vozinha, tá vendo? Minha vozinha aqui é... Minha vozinha de hoje aqui tá dando certo. Distribuidor, tá vendo? É o distribuidor ali. Distribuidor de quê? De tração? É, né? Obrigado. Distribuidor de tração, tá vendo? Aí ela manda pro diferencial traseiro. Ixi, agora saiba bem como é que é o diferencial traseiro. Eu lembrei agora da G-Class. Nossa Senhora. Eu fiquei uns dois dias, mano. Ah, não. Aqui, saiu, saiu. Eu fiquei uns dois dias tentando tirar o diferencial dianteiro da G-Class. Tá. Tirar o diferencial de... Tirar o distribuidor. Tirar o distribuidor. Tirar o distribuidor primeiro. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Depois que eu vou no My Summer Car, se você não sabe, a gente tá fazendo série de My Summer Car aí no canal, né? Vou tá deixando o card pra você ali. Depois que a gente vai no My Summer Car, que eu venho aqui pro carro mecânico, eu falo, mano, carro mecânico é muito fácil. Nossa. O carro mecânico é muito gostoso de você mexer. Tá ligado? Você tira os parafusos? Tira, mãe. Você não fica assim, ó. Deu aperto, não deu. Vai vazar. Não, vai explodir. Entendeu? Se fosse igual o My Summer Car, eu acho que eu já tinha explodido uma pá de carro aqui no Car Mecânico. Porque quantas vezes eu já liguei sem óleo, mano? Nossa. É, e aqui é a mesma chave pra tudo, né? Falou tudo. Aqui é a mesma chave pra tudo. Tirar o motor de arranque. No My Summer Car, eu acho que tá faltando só botar mais motores. Fazer swap naquele Satzuma de V8, igual o meu tem aqui. Se você não viu meu Satzuma de V8, não sabe o que que tá falando aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aham. Aí. E é do Viper. É do Viper, não. É do Dodge. Do Dodge é Charge. Hellcat. Isso, obrigado. Do Hellcat. Tá ligado? É do Hellcat. V8 aí, ó. Meu Satzuma de V8, parceiro. Entendeu? Seria interessante. Já desci tudo ali. Vou descer logo o motor também, de uma vez. Rapaz, olha o tamanho desse motor. Nú. O que é isso aqui? É um V8 Ford Boss. 4x4. Eu vou pegar o mais forte. Motor diesel, é? Eu acho que é a gasolina. Boss 4x4 é gasolina. Confere aí, gente. O pessoal que tá na minha mente aí. Confere aí. Gasolina? Ah, é o RPM. Pelo RPM, gente. Dá pra saber, viu? Pelo RPM. Porque o carro a diesel vai a 3 mil, né? 3, 4 mil. Não, mano. Tem diesel que... Não. Tem diesel que vai 5 mil também. Também acho. Motor diesel, mano. Tem mais torque que o... Ah, tá. Ah, é. Não, é diesel. É gasolina, é gasolina, é gasolina. Por que que, ó? Por que que é gasolina? Porque o Vitor Black tá aqui comigo no Discord. Ele falou assim, ó. Que quando o torque... O torque tinha que ser mais baixo. Tinha que ser com 1.000 RPM. 800. É. Tá com 3.615. É a gasolina. É a gasolina. Sabemos que é a gasolina. Eu vou drenar esses negócios aqui. Ó. Já drenei os 3. Já drenei os 3. Falta drenar o freio. Drenar o freio também. Bacana. Tudo drenado com sucesso. Vamos arremover. Aí. Mô, patrão. O restante aqui eu tiro dele. Eu já tiro essa bomba nessa daqui de uma vez. Aí. Vamos tirar o motor. Será que a girafa dá conta de tirar esse motor aqui, mano? Tem não, mano. Ela dá porque nós não temos que fazer a coisa. Porque se nós tivéssemos que fazer igual lá no... Não é isso na minha cara. Ia custar, viu, doido? Não ia dar ruim. Mas beleza. Ó. Ficou foi bom. Vamos mexer na lata agora. Deixar a lata chique no último. Ah. Tren, sou. Bagulhão bonito, sou. E é... E a Ford, mano. DLC, viu? Ela é DLC. Ela não é mod, não. Então... Coisa boa. Coisa zero. Não. Vou gastar mais, não. Tá doido? Beleza. Os bancos tá bonitos, hein, lá. Só dá limpa. Ele é o bege. É, diferenciado, ó, velho. Aê, meu parceiro. Agora ficou como? Ficou nice, né? Nice. Beleza. O que eu vou fazer agora? Ajeitar aqui as peças, pá. É, galera. Agora o negócio é o seguinte. É remontar de novo aqui. Deixar tudo bonitinho só pra receber o motor. Vambora. Vamos tacar esse trem pra dentro. Nossa senhora. Tem coisa que perou? Tem coisa que não. Não vai dar trabalho. Ó. Como é que é bonitinho, é? É coisinha linda. É do papai isso aqui, né, velho? Olha. Você tá maluco, mano? Olha. Eu tô pensando como é que eu vou fazer com essa suspensão. Eu tô querendo deixar bem maior, bem mais alta. Não sei o que eu vou fazer, rapaziada. Eu já botar o agregado aqui já. Vou botar o agregado. Vou dar um jeito aqui, mano. Vou dar um jeito. Vamos lá. Vou acabar de montar aqui e a gente já se fala. Galerinha, nós estamos aqui. Acabei de reformar aqui toda a suspensão. E nós descobrimos que nós vamos montar um monster trunk. Como é que é? O quê? Como é que é monster trunk? Monster trunk. Dividir aí o negócio. Olha só pra você ver a suspensão. Tá um pouco mais abaixo, sabe? Coisinha pouca. Um pouquinho pega mesmo, entendeu? Antigamente a gente falava que um pouquinho pega mesmo. Mano, será que vai descer aqui? Vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vai ficar maior. Porque a cepa dos pneus que eu quero colocar... É uma cepa assim, mais ou menos. Não é capaz de instalar porque a roda está desequilibrada. Eu já vou colocar a roda nesse trem aqui já. Mano, eu acho que eu vou bugar esse elevador. Serão. Eu estou quase certeza que eu vou bugar esse elevador, ó. Pera aí que eu já sei que roda que vai ser. Sei nada. Não sei, não tenho a mínima ideia que roda que eu vou colocar. Vou colocar a roda de Mustang. Vou colocar a roda de Mustang. É Ford, pô. É tudo Ford. É, agora como é que vai ser? 4. Meu Deus. Agora vocês vão ver coisa que vocês nunca viram na vida. 25,70,395. Sabe brincar? Não desce para o pre. Já falei. Olha o tamanho da rodinha aí, ó. Não, essa aqui é 90. É que eu estava fazendo o teste que é 90, mas 90 ficou muito grande. Olha os caras vão falar. Isso aqui não está grande, não. Essa aqui não, essa aqui. Está normal. Essa aqui está ok. Caralho, está pouquinho, pô. Está pouquinho. Eu acho que é o primeiro pneu que buga aqui. Será que vai equilibrar? Será que vai conseguir? Olha lá, a tampa não vai fechar. Fechou. Fechou, mas pegou aqui em cima. Mano, que cepa de roda é essa, hein? Eu acho que é o maior carro que eu já montei no carro mecânico, gente. A gente já montou o mais baixo. Agora a gente vai montar o mais alto. É isso aí. E você está achando que... Vocês lembram que eu ainda falei que ia ter som. Tem que ter som no bagulete. Se não ter som, não brinca no desce no play. Já falei já. Ó. Aí. Olha lá. Vou mostrar para você o bagulete. Olha o tamanho. Receba. O cavalinho do Pocotó. Aí, pô. Está certinho, ó. Monster Truckzão aí, ó. Honesto. Eu vou fazer uns testes diferentes que esse carro aqui. Vou tentar subir em cima dos Guardi-Rei. É, ué. Ó. Mano. Olha a cepa do motor. Você queria o Monster Truck? Tá aí, o Monster Truck, parceiro. E vai ter som, tá? A favela venceu, não. Como é que é? A roça. Não é a favela, não. Agora é a roça. Quem aí? Os boy aí, ó. Agora é agroboy, parceiro. Receba. Ô, uma Ford Duty no Brasil está o quê? Uns 2 milhão? 3 milhão? Por aí. Faz o... Não. Mas faz um teste. Deve ter uma aí no Brasil. Não deve ter, não. Uma bicha dessa aqui. Olha, mano. Eita, o que foi isso? Vixe. Vixe. Deixa eu ver. Não. Tá on, pô. Tá on e roteando. Tá on e roteando. Qual que é a senha do Wi-Fi? Fala pra mim. Mano, sem mentira nenhuma. Deve passar por cima da RS66 dessa aqui. Que gostoso, olha. Nossa. Tá bonita, tá bonita. Agora, eu só pensei numa coisa e um motor, hein, mano. Não tinha colocado motor, hein. Como é que eu vou colocar um outro bagulher? Nossa, agora a porca enche o rabo. Pera aí. Eu não sei. Enche o rabo? Não tosse, né? Como é que é? Eu não sei como é que fala isso, né? 573, 846 Nm. Eu vou montar um Ford Boys 4x4, certo? Beleza. Vou ver se eu dou um erro com o pé nesse aqui. Nossa, enorme. Oi? Não, olha o GTR pro tamanho dela. Que titinha, graça. Que nininho. Mano, sem mentira, ele cabe aqui, ó. Olha lá. Cabe aqui embaixo. Ah, a coisa ficou séria. Mas tá valendo. Vambora. Vamos pra cima. Você falou tudo. A brincadeira aqui é outro nível, rapaziada. Palavras de Hokage, tá? Vamos lá. 4x4. Vamos à montagem. Vamos lá. 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 Música 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 Galera, voltamos aqui, eu achei interessante uma coisa nesse motor, ele é distribuído por 16 velas, só que as bobinas de ignição é uma para cada dois, tá ligado? Ó, é uma bobina para cada duas velas, eu nunca vi isso na minha vida, primeiro, esse motor é diesel, mano, se não é diesel, não sei, mano, não sei, eu nunca vi um motor assim, tá ligado? É um motor diesel ou não é? Você comenta aí embaixo, você que sabe, vamos retirar aqui e vamos colocar na nossa joia, né, mano, nosso monstro, o truck, F350, linda de bonita, e tem aí, eu vou lotar as tradições ainda, vai entender nada, vamos colocar, coloquei, Olha o tamanho da criança, Berg, sabe, nem brincar, hein, brinca num despo play, já falei isso já com o Hokkaido, Hokkaido que tá ligado, ó, hoje eu tô sozinho, hoje eu tô sozinho, eles estão na minha mente, mas vocês não estão escutando, entendeu? Tá vendo? Os caras estão na minha mente, eu tô jogando muito GTA RP, se você não sabe, eu tô lá no Brasil RP, viu, é Brasil RP2, mano, vai lá que tem até cupom de desconto lá, Microsoft, pra você conseguir jogar mais eu lá, mano, vai ser maneiro, o Gata me desafiou, eu falei, vou lá, mano, vou lá ver que vai dar certo esse trem aí, vai ser maneiro, vamos lá, ó, ah, rapaz, toma, receba, eu dou, botar o radiador aqui, tá aqui, ó, Vou pôr uns ventilador aqui, né, mano, que tá calor, temperatura aqui sobe uns graus, aí, Berg, top, ó, já coloquei aqui também, agora eu tenho que colocar bobina, bomba, bomba de ABS, bobina, já botei, bobina, tá doidão, mais? Perdeu o juízo? Aí, bacana, tá nice, tem que mexer nesse filtro, velho, aqui, nossa, o filtro tá feio, viu, velho, tirar aqui, isso, dá uma reformada, Vamos reformar, não, já vou comprar zero, vamos gastar meu dinheiro, vamos gastar, vamos gastar, Berg, deixa eu ver se eu tenho uma dessa, Tune, tem não, se tivesse, estoque tá ruim, mano, estoque aqui da oficina, aí, mano, ou, eu queria muito ter um mapa onde tivesse, tipo, uma estrada off-road, no 2018 tinha, rapaziada, mas não dava pra eu fazer esses pneus desse tamanho, ó, pra você ver, né, é uma coisa surreal, Agora, que dá pra colocar, fazer os pneus, não tem estrada off-road, sacanagem, eu vou lá no mapa do GTA, dar um rolê, então, ó, vamos comprar aqui, unidade de controle, zica do Pantanal, aquela stage 3, 10 mil, é só os carros, mas é mais, não, já que é pra futricar, brincar, nós vamos brincar à vontade, isso aqui, eu vou dar uma capeada nessa caixa de fusível, já já ela tá ok, já vai tá inteira, vamos lá, meu Deus, não levantou nada, ó, Tem que usar a segunda opção, aí, agora levantou, mas levantou também de um jeito que eu posso subir em cima, ah, não, eu já podia, né, eu já podia, vou colocar a caixa de marcha aqui, bag, eu não tenho a caixa de marcha aqui prezada, cadê? Aquela, essa aqui, ó, a bruta, toma, né, já parafusa daquele modelo, na hora que você abaixa o elevador, o carro fica alto, na hora que você levanta o elevador, o carro fica mais alto ainda do que o normal, daqui a pouco eu tô mexendo, o carro não tem água, Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, já colocar também tudo do bom e do melhor, mano, olha, olha a distância do diferencial, velho, você tá de saca, será que isso aqui, será que esse distribuidor tem, tem na loja Tune, caixa de transferência, o cara, o, o Vitor Black falou que era de trans, era de distribuição, é caixa de transferência, tá errado, tá errado, colocar aqui um cardanzão também, cardan OK, meu Deus, cardan via Bluetooth aqui, aí, beleza, cardanzão via Bluetooth daquele modelo, agora nós vamos botar o canto de descarga, né, mano, antes de botar o canto de descarga, eu já vou fazer daqui, eu vou fazer daqui, aí já colocou, é simples, é public play, é, sabia não, rapaz, tem descarga dando trabalho aqui, peraí, dois desses, dois desses, E dois desses, e dois desses, Aí, meu rapaz, ó, toma ali, vai, rapaz, pensa como é que o bicho tá bruto, olha, tá bonito, rapaz, tá, tá zen, agora, rapaziada, nós vamos montar a parte que nós queria, Nós queria, nós queria não, né, nós é muita gente, eu queria, entendeu, a parte que eu queria, aqui, ó, vamos comprar aqui, farol, comprar aqui, ó, as partes laterais, bruto, Ah, rapaz, Comprei tudo, rapaziada, agora vamos botar no bruto, Você tá maluco, será que já tá ligando? Quero saber se já tá ligando, nossa, pequenininho, né, mano, olha, Deixa eu ver se tá ligando, Olha, tá ligando, rapaziada, Ó, caramba, mano, que painel lindo esse carro, velho, Eu teria uma bicha dessa toda hora, só pra passar por cima dos choraboyes, ó, olha, aí, nossa, ela pretona, ela ficou bonita, viu, Mas eu não posso botar preto, não, porque o YouTube é sagaz nas thumb, as thumb não pode ser preto, olha, já botei os farol já, caramba, E liga só como é que a bicha tá bruta, olha, tem como colocar alguma coisa, não tem não, Olha, que doideira, rapaziada, tá ficando bom, tá ficando bom, hein, olha, Pica pô na monstra, sou, Pra subir, o cara que tiver com problema de coluna não sobe aqui não, Sobe não, viu, doido, vai não, Pera aí, olha, vidro, nossa, mano, o vidro tá tão grande, tá tão alto, Olha, eu botei um vidro fumê, doideira, Agora, eu quero fazer o quê? Vou meter som nesse trem, né, mano, Eu falei que eu vou meter som nesse trem? Ah, moleque, cadê? Loja de acessórios, vou meter logo uns trem desse aqui, ó, É, meu parceiro, Ah, receba, vou colocar aqui primeiro, Aqui, vou colocar aqui, ó, Aí quando o paredão toca, Não, como é que é? Pessoal do funk, O agroboy chegou, Top, Tá maneiro? Vamos alinhar, né, mano, porque eu nem sei se esse trem vai andar direito, Nem sei com quantos cavalos tá, Tá, eu montei o motor na melhor possível, Vamos dar uma bicada aqui, ó, ó, Aí, pera aí, isso, Aí, meu parceiro, Olha o tamanho da bicha, Toma, receba teu doce, Primeiro, primeiro elevador, não, vou levar na loja de pintura, Será que ela cabe? Olha, ela coube, mano, na loja de pintura, Só não dá pra sair, né, eu acho, Vamos ver se dá pra sair, Não dá pra sair, velho, dá pra sair, Tá, qual que vai ser a cor que eu vou colocar? Mano, eu queria uma fábrica, Cadê aquela fábrica dela? Laranjona, mano, olha, Ó, que doideira, mano, Os paredão fica laranja também, Não tinha visto isso, não, Olha, fica verde, Combina com ela, Gostei, Deixa eu ver se tem alguma, Olha, uma mancha azul aqui, Abranço, Preto, nenhum, Vou botar uma mancha preta, Combinar com as rodas, Uh, lasqueira, Toma ali, É isso aí, parceiro, Se você já viu alguma coisa mais bonita que essa, Deixa aí nos comentários, Porque eu não lembro, não, Olha, Cê tá doido, Vamos lá levar no dinamômetro, né, mano, Pra ver quantos quilômetros por hora isso daqui deu, Só pra ter mais ou menos uma noçãozinha, Olha o tamanho, É gigante, 573 cavalos era a potência original, Vamos ver, Ó, Bicha chega em pina, É pesada de com força, né, rapaziada, 3 mil toneladas, Não, 3 toneladas, 3 mil toneladas, ó, Deixa eu ver, 1.070 cavalos, Ela não tá boa pra drag, Mas, Não foi feita pra drag, né, rapaziada, Ganhei o mil, Ó, mano, Mil cavalinho, mano, Qualquer carro meu agora, Tá pegando mais de mil cavalos nesse negócio aqui, Deixa eu ver se tem como mexer na seu, Uai, Não há afinação instalada, Uai, Mas era pra ter, né, não, Olha o tamanho desse negócio, Vou levar pra dar uma volta, Vou levar pra dar uma volta, vai, Vou, Vou levar pra dar uma volta, Eu tenho um mapa aqui, mano, Que eu nunca fui, Que é um mapa meio que, Com inclinações, Essas paradas tudo, Sabe, Acho que pra off road seria maneiro, Aí pra você ver, Nossa, Ela é laranjona, Ó, Será que ela sobe, Ai, Catopou, Eu acho, Ai, Olha, É porque os monster truck, Nossa, Ela tá capotando, Véi, Pera aí, Pera aí, Ó, É, Mano, Não dá pra fazer curva muito rápida com ela, Não, Deixa eu ver, Deixa eu ver se sobe isso aqui, Subir, Sobe, Deixa eu ver se ela faz um, Mano, Ela tá capotando demais, Eu tinha que abrir um pouco mais a, A lateral, Eu acho, Ó, Ó, Passou, Tá, Passou, Ó, Vai capotar, Vai capotar, Eu acho que é o som, Mano, É o som, Deixa eu dar um mortal com ela, Ó, Passar por vários carros, Ei, Passou não, Que doideira, Eu não tinha visto essa parte que dá pra passar por vários carros, Não, Eu acho que se eu pegar uma embala, Ela faz, Deixa eu ver, Né, Rapaz, Tinha que ter um mapa pra subir a montanha, Mano, Também acho, Vamos lá, Ó, Bora, Ó, Aqui ela sobe normal, Ó, 4x4, Né, Pai, 4x4, Nem patina, Bora, Deixa eu ver se eu passo nos carros, Não passo todos, Mas se eu vir, Eu acho que do outro lado passa, Ó, Vem, Volta, Ah, Dá pra saber quantos metros ali vai subir, Ó, Também, Será que vai subir quantos metros, Dá ideia, Quantos metros, Eu acho que sobe 50, 50, 60, 70, 80, Mano, Chegou nos 80, Tá, Aí depois você morre, Assim, Normal, Tá ligado, Agora bora fazer um teste de top speed, Vambora, Nossa, Mano, Eu vou ter que tirar a thumb dela aqui, Tá bonita, Vamo, Olha, Fiz um monster truck lotado de som, Você já viu uma dessas, E eu tiro o outro, Olha, Só no paredão, Enquanto o paredão toca, Caramba, Eu vejo, Mano, Não sei de onde é que ela ficou mais bonita de trás, Lotado de som, Ou, Pro que era do que tá, Meu parceiro, É muita diferença, Vamo lá, Vamo no teste speed, Já estou aqui, Mais um dia, Bora, Torque tem, Tá, Parceiro, 150, Eu acho que ela não vai pegar muita velô, Né mano, Tamanho disso, Não, Não voa, Ó, Mas 200km, Sonzão tocando, 260, 300, Vai chegar a 300, Mas é isso mesmo, Trezentão, Tá bom, Vamo pro meio do mato aqui, Trex, Sobe isso aqui, Vamo ver, Nu, Olha mano, Vou cair do outro lado do mapa, Tem torque, Viu, Olha, Olha mano, Olha a vontade disso aqui, Subiço, Aí, Capotou, Aí, Não, Mas dá pra subir, Dá pra subir, É, Se não fosse ela ser irmã gêmea da Hilux, Entendeu, Vou tentar, Vou tentar ir de frente, Pera aí, Ô Ford, Ajuda aí mano, Manda uma lixa dessa pra me dar um rolê aí, Véi, Olha, É, Ó, Sem KM de ré, Tá, Gostei rapaziada, Que que vocês acharam, Deixa aí nos comentários, Eu amei, Eu amei assim, Particularmente, Ela é minha né, Fiz por mim, Então, Mas essas, Foi essas rodas que eu coloquei mesmo, Ou não, Tô nem lembrando de ter botado essas rodas aí não, Minhas rodas eram pretas, Mas tá, Né, Quem sou eu, Pra falar alguma coisa, É rapaziada, Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, Não se esquece de deixar o like, Se inscrever no canal, Ativar o sininho, Vamos tentar bater 800 mil seguidor, Que 800 mil seguidor tem surpresa, Valeu!